Filas marcaram o último dia para regularizar a situação junto à justiça eleitoral ou solicitar o primeiro título. Quem não conseguiu ser atendido ganhou uma senha e deve retornar a partir de amanhã. Movimentação para todos os lados. Jovens que precisavam fazer o primeiro título ou pessoas que queriam trocar o domicílio eleitoral tiveram que enfrentar a fila em frente ao TRE. Tinha o papelzinho já do Guzmideira lá no Tudo Fácil, que seria só até hoje. Mas não conseguiu se reorganizar para vir ainda? Não. Já estava vendo o anúncio na televisão, mas aí por conta do trabalho vai deixando, deixando. Mas hoje eu vi a notícia e resolvi vir assim, porque é o último dia, né? O problema é que eram formadas duas filas, uma para marcar o horário e outra para ser atendido. Teve gente que pegou a senha e ficou no sol esperando chegar a hora do atendimento. Já o Tiago trouxe até um banquinho. Na verdade eu cheguei de manhã, era umas nove horas, daí fiquei até às onze, né? Aí fui pegar o pequeno no colégio, daí vim agora aqui para a fila para poder regularizar o título de eleitor. Mais de dezoito mil pessoas foram atendidas durante o mutirão de final de semana. Na reta final, o ritmo chegou a duzentas pessoas por hora. Para não atender ninguém depois do horário de fechamento, parte das senhas foram entregues para quinta e sexta-feira e até para segunda-feira da semana que vem. Quem mesmo assim perdeu todos esses prazos, agora precisa esperar pelas sanções previstas em lei. Quem não regulariza não vota, tem que pagar multa e fica limitado em alguns atos. Não consegue emitir passaporte, não consegue ter acesso a cargo público. Alguns empregadores exigem essa comprovação de regularidade cadastral no justiço eleitoral, então também é necessário e também não consegue regularizar o CPF.